E ae salve salve Tipo assim vei Mas quebrada é rap Direto da zona norte É isso ai E ouve só É Nas quebrada Na quebrada É rap Nas quebrada Nas quebrada Prevalece Nas quebrada As dona banda piritela Tela ou nois Dona miúda na cautela Nas quebrada Na quebrada É rap Nas quebrada Na quebrada Prevalece Nas quebrada As dona banda piritela Tela ou nois Dona miúda na cautela Tela ou nois Dona miúda na cautela No estilo vagabundo 100% favela Na paisana e Joe se segura malandro Pois a madruga já levou muitos mano Na ilusão de treta perdido na fumaça Se perdeu só mina e se afunda na cachaça Pois a quebra é louca irmão, eu digo o mesmo Tá aí os pivete sem receio e sem medo Nova capital é o terror lá do norte de Porto E o clima do cerrado pode crer que tá louco Frevendo na esquina, só os bichos soltos Curtindo esse som, véi, fora do normal Só rimas cabulosa, poesia marginal Cabrita que nós gele, os capa passa é mal Quebrada que é quebrada, prevalece o rap nacional Nacional Nas quebrada, na quebrada é rap Nas quebrada, nas quebrada prevalece Nas quebrada, as dona banda piritela Tela ou nóis, dona miúda na cautela Nas quebrada, na quebrada é rap Nas quebrada, na quebrada prevalece Nas quebrada, as dona banda piritela Tela ou nóis, dona miúda na cautela Em Palmas capital, rola rap do bom Mas em Porto Nacional se liga só desse som Aqui é negu em croque, cabuloso é o dom Direto das quebradas, rua de terra Aonde o rap prevalece, faz é uma festa dos pivete Na domingueira, a comunitária solta o som Rap firmeza, valeu mano branco Impolocuta o informação x Programa de responsa, mas o louco pede bis No mano a mano, ouvido nos quatro cantos do T.O.R.A. Se tem quebrada, tem rap E não estamos só É só Nas quebrada, na quebrada é rap Nas quebrada, nas quebrada prevalece Nas quebrada, as dona banda piritela Tela ou nóis, dona miúda na cautela Nas quebrada, na quebrada é rap Nas quebrada, na quebrada prevalece Nas quebrada, as dona banda piritela Tela ou nóis, dona miúda na cautela Se a quebra é Porto, cê tá ligado que nas ruas de terra Rap é o som que não para A banca é forte de rolê, só os mala Da ponte pra cá, ninguém é fã de canalha De rolê, tipo assim Sobre o crarão da lua, meu cordão se destaca Mas o drama se tu, na madruga As ruas é muita treta Se tromba com os verme, amassa meu boné E rasga minha peta Chute cacitete, mais ninguém bate Mais forte que meu rap Sinais quebrada, ele sempre prevalece Então, aplausos, um brinde ao rap Ao rap Nas quebrada, nas quebrada é rap Nas quebrada, nas quebrada prevalece Na quebrada, as dona banda piritela Tela ou nóis, dona miúda na cautela Nas quebrada, nas quebrada é rap Nas quebrada, nas quebrada prevalece Nas quebrada, as dona banda piritela Tela ou nóis, dona miúda na cautela E é isso aí, véi Ó, família, fiz o nome MC Mais unido que nunca, ó Tipo assim Só o rap, véi Tchau 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 Obrigado.